O título diz assim, Segurança, Prosperidade e Fecundidade. Vem de Deus só, vem de Deus só. Aí diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. E o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente. Glória a Deus. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falecerem, aleluia, com seus inimigos à porta. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amelui. Essa é a palavra que Deus traz pra nós na manhã desse dia. Glória ao Senhor. Fico contente, irmão, porque na obra de Deus ninguém faz gabarido de nada, ninguém premedita nada, ninguém estuda nada. E na linhagem, irmão, daquele que tem um coração sincero diante de Deus, irmão, Deus cumpre em nós aqui nessa terra a sua vontade. Glória ao Senhor. Dentro da linhagem da testemunhança. Glória ao Senhor. Deus mandou essa palavra. Onde fala segurança, prosperidade, fecundidade, vem de Deus. Somente dele. Glória ao Senhor. E o primeiro versículo fala assim. Se o Senhor não edificar a casa, irmão trabalha o que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, irmão vigia a sentinela. Glória ao Senhor. Nós sabemos que muitos, irmãos, já estão se apostatando da fé. O povo, irmão, glória ao Senhor, que levava o nome de Deus na boca, glorificando a Deus na terra, glória ao Senhor, e que até hoje ainda levam, glória ao Senhor. Eles estão cercados de um exército, irmão, glória ao Senhor. Um exército, irmão. Glória ao nome santo de Deus que não podemos vencer pela força carnal e humana. Glória ao nome santo de Deus. E muitos, irmãos, por não entender, não chegar até essa visão plana, glória ao Senhor. Irmão, estão recuando da fé, glória ao Senhor. Estão acreditando em pregações, irmão. Glória ao nome santo de Deus que não edifica a alma, mas pregações para edificar a carne, glória ao Senhor. Muitos estão correndo, irmão. Glória ao Senhor em busca daquilo, irmão. Glória ao Senhor que no processo carnal e humano. Glória ao Senhor que em breve vai se desfazer. Glória ao Senhor em breve vai se desmanchar. Estão lutando atrás, irmão, glória ao Senhor, de crescimentos de honra, irmão, que em breves dias vão se acabar. Porque a palavra de Deus nos testifica, irmão, e ela é fiel. Ela é veraz, ela é verdadeira, glória ao Senhor. A palavra de Deus, irmão, glória ao Senhor, irmão, ela permanece para sempre. Glória ao nome santo de Deus. Irmão, inútil é o homem construir, irmão, glória ao Senhor, pela sua própria força, pelo seu próprio vigor, ou pela sua própria sabedoria, mas muitos, irmão, se apostatando da fé, estão recuando, irmão, da batalha, glória ao Senhor. E estão buscando dentro, irmão, do desvário do pecado, glória ao Senhor. Que pelo inferno, irmão, cercada a terra, já tem confundido, irmão, glória ao Senhor, e sufocada a muitos, glória ao Senhor. Estão buscando uma prosperidade, irmão, que não vem de Deus, glória ao Senhor. Muitos estão lutando, irmão, atrás de edificar, glória ao Senhor, atrás de levantar, atrás de comprar, atrás de vender. Glória ao nome santo de Deus. Atrás, irmão, de conseguir uma roupa da hora, um sapato da hora, glória ao Senhor. Irmão, muda lá, glória ao nome santo de Deus, irmão. Renovar sua casa na terra, trocar de carro de ano em ano, glória ao Senhor. Ou até de mês em mês, glória ao nome santo de Deus. Porque na cegueira que seca suas almas na terra, eles acham que por isso vão ser vistos, glória ao Senhor. E por isso vão ser aceitados, glória ao nome santo do Senhor. E por isso Deus mandou essa palavra, irmão, na manhã desse dia, cento e vinte e sete de salmo. Lá manás se ia barrando. Se o Senhor não edificar a casa, glória ao Senhor. E vão trabalhar, glória ao Senhor, os que edificam, glória ao Senhor. E se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Glória ao nome santo de Deus. E que proveito tem o homem, irmão, glória ao Senhor. Na sua habilidade, glória ao Senhor. E dentro do seu diploma terreno, glória ao nome santo de Deus. Adquire riquezas, glória ao Senhor. Adquire amizades, glória ao Senhor. A mansão, glória ao nome santo de Deus. A lamassa ou derravada, até carro do ano, glória ao nome santo de Deus. E ser arrudeado de mentiras, glória ao nome santo de Deus. Irmão, na comunhão que nós estamos aqui, glória ao nome santo de Deus. O céu te convida, abra rio, narra, vá, cantar, irmão, a corocar teu coração, glória ao Senhor. A edificar tua alma, glória ao nome santo de Deus. Ama pra vida da imortalidade. Porque muitos estão deixando de acreditar, irmão, e estão acreditando, irmão, em pregações. Glória ao nome santo de Deus. Irmão que enche o ego do homem na terra, glória ao nome santo do Senhor. E a palavra de Deus tem que ser cristocêntrica. O diabo na tentação ofereceu pra ele tronos, ofereceu pra ele carruagem. As mulheres mais belas daquela povoação. Olha o que foi que ele falou. Ama por amor da tua alma, glória ao nome santo de Deus, pra trás de mim, Satanás. Ama só a Deus adorarás, e a ele presta e culto. Glória ao nome santo de Deus. E essa palavra, na manhã desse dia, que convida, lamão devia narrando, a sair dos esvários, a sair da loucura, a sair do egoísmo. Glória ao nome santo de Deus, lamão devia narrando, e revestir tua alma. A lamão devia narrando, na glória de Deus aqui na terra, da glória a Deus na comunhão. Lamanaia, ele ia cantar, e a vira sua. Não estão mais pregando, irmão, céu. Não tem muitos pregando terra, glória ao nome santo de Deus. Muitos vão não entender. Lamanaia, ele ia cantar, pela canseira, pega ele na terra. Deixou de acreditar, e estão construindo, não estão edificando, estão vendendo, estão comprando. Glória ao nome santo do Senhor. Mas dentro dessa comunhão, cento e vinte e sete de Salmo, nós vai dar uma decidinha pra sete, lamão devia narrando, de Ezequiel. O fim vem, o fim vem, lamanaça e abarrando, cantário. Eis que o fim vem, glória ao nome santo de Deus. Alaia, cantário, ainda que a terra acredite, ou ainda que a terra deixe de acreditar. O céu vela pela sua palavra na terra, lamanaia, cantário. E bem-aventurado é o homem, glória ao nome santo de Deus. A mulher na terra, glória ao nome santo do Senhor. Ana que não tem sua vida, terreno, animal e diabólica, por preciosa. Alamaya, ele ia, mas sofre prisão. Ana sofre cadeia e fica tu sabendo de uma coisa. A lamão devia narrando, quando o ouro quiser te comprar, a prata quiser te prender, te segurar. O céu manda pregar na comunhão, eu vou passar na tua vida. A lamão devia narrando, com o vento oriente. A lamão devia narrando, para derrubar o que o inferno está levantando para tua alma na terra. Ana, para te matar, para te tirar da minha destra, da minha comunhão. Da glória a Deus na comunhão. Os discípulos diante o trono, glória ao Senhor o templo. Ana que Salomão edificou, glória ao nome santo de Deus. Eles viam grandeza, eles viam belezura. Glória ao nome santo de Deus. Até hoje esse espírito está no meio da obra de Deus na terra. A lamanaia, a cantaio. Ana pregando que homem e mulher de Deus é o que tem fartura. Glória ao nome santo do Senhor. Ei, dá glória a Deus na comunhão. Hoje, por essa palavra, prega a Deus. Eu vou te encher de força, de virtude. Ana, para tua confiança. Ana, para você colocar em mim. Dá glória a Deus na comunhão dessa palavra. Inútil, glória ao nome santo do Senhor. Vui será levantado de madrugada. Glória ao nome santo de Deus. Repousar tarde, glória ao nome santo de Deus. É melhor repousar tarde, orando, irmão. É melhor repousar tarde, dando glória a Deus. Amanai, ele ia cantar. Mas não, muitos estão. Lamonde, vinha na rama do cantaio. Ana, repousando tarde, dormindo tarde. Ana, para buscar o que é da terra, está matando a tua alma. Mas dá glória a Deus na comunhão. Amanai, ele ia cantar. Ana, porque quando o diabo se levantou. Ela ia cantar. E a minha nação é para impedir a missão de Jesus Cristo na terra. Ele convidou Pedro, Tiago e João na mão de Viana Ranto. E hoje o céu convida Pedro, Tiago e João. Aqui na comunhão desse culto, na manhã desse dia. Ana, para te dizer, Lamonde, Viana Ranto. Ana, sobre comigo na madrugada. Ana, vem comigo na madrugada. Glória ao nome santo de Deus. Ana, porque o teu, o teu, o teu, o teu. Lamai, o teu adversário, o cantaio. Ana, cairá sobre terra. A lamar, se ia dar ranto, muitos. Ana, estão deitando tarde, glória. Ao nome santo do Senhor. Lamai, a lia, cantaio. Ana, para adquirir mais. São levantando cedo, glória. Ao nome santo de Deus. Para adquirir mais. Lamai, a lia. É uma loucura, glória. Ao nome santo de Deus. A minha nação. Estão se desveredando do caminho de Deus. Estão entrando nas veredas do inferno. Lamai, a senha, barrando. Ei, volta para trás agora. Manre com agora pela força dessa palavra. Lamai, a cantaio. Turma, tarde. Mas por que estava numa oração? Lamai, a lia, cantaio. Levante cedo. Glória ao nome santo de Deus. Mas por que você tem que ir numa missão? Dá glória a Deus na comunhão. Mas Jesus subiu. A lamão devia na ranta tarde da madrugada. Não convidou os doze. Mas convidou três. Pedro, Tiago e João. Lamai, a senha, barrando. Ajoelhado, orou uma hora. A minha nação é distância de um tiro de uma pedra. Lamai, a cantaio. E quando voltou, o sono tomou Tiago, Pedro e João. Lamom, devia na ranta. O céu tomou Jesus Cristo na terra e disse. Levanta, preguiçoso. Levanta, dorme. Lamom, derrava a cantaio. A terra está corrompida. Glória ao nome santo de Deus. O homem dorme tarde trabalhando. Lamom, derrava a cantaio. Não é para pagar uma dívida. Não é para comprar um carro bom. Você come, essa pregação não come. Lamai, a lia, cantaio. Aqui essa pregação não é para menino, não. Não pode soltar o peito. Lamom, devia na ranta. Não te dá mais sustância. Não pode virar o pato da papa. Lamai, a cantaio. Não dá mais sustância. Lamom, devia na ranta. Aqui a comida é sólida. Dá glória a Deus na comunhão. Lamai, a lia, cantaio. Porque o homem está caminhando na terra por mandamento de homem. Glória ao nome santo de Deus. E estão pregando que santidade e comunhão com o céu. É ter pura abundância. Glória ao nome santo de Deus. E o crente que não tem é o miserável. Lamai, a lia. Ele está passando. Glória ao Senhor. A dificuldade é porque Deus não está na vida dele. É mentira. Glória ao nome santo do Senhor. Lamai, a lia. Você está padecendo agora. Mas o céu prega na comunhão. Aguenta mais um poucozinho. Lamai, a lia. Mais um poucozinho. Prega a Deus. Ele não volta para trás da tua fé. Lamai, a senhora. Ranto, cantaio. Mas aguenta. Porque o crente tem que passar processo na terra. Vamos para o quarto de São Mateus. Primeiro processo. A fome transforma pedra e pão. Não, Satanás. A lamai, a lia. Nem só de pão viverá o homem. O crente tem que passar processo na terra. O primeiro processo. Lamai, nasce. Lamai, amarrando. O segundo processo. Lamai, devia amarrando. Amar, solidão. Cadê teu irmão? Amar, cadê aquele profeta que andava contigo? Amar, cadê aquela profetisa que andava contigo? Cadê? A lamai, se ia amarrando. Eu fiz com que ela recuasse da tua vida. Ele recuasse da tua vida na história. Lamai, devia amarrando. Amar, porque eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Glória. O nome santo de Deus. Lança-te daqui abaixo. Lamai, amar. Amar, para ver se a amizade que Deus tem contigo é verdadeira. Ele pregou que dará ordem aos anjos de segurar com os pés. Para que o amigo dele não tropece. Lamai, ali é o segundo processo. Andá para trás de mim, satanás. Lamai, ali é o cantaio. Não tentais o Senhor, seu Deus. Lamom, devia amarrando. Ei, não determine o final da tua prova. Não determine de glória a Deus na comunhão. Lamai, ali é o cantaio. Não continue na vigília, vigiando. Não, porque Lamom, devia amarrando, seu Senhor. Não guardar a cidade. Lamom, devia amarrando. E vão vigir o cintinelo. Lamai, continue vigiando na comunhão. Lamai, continue vigiando. Lamam, devia amarrando. Lamai, segundo processo. Glória ao nome santo do Senhor. O crente que anda vigiando, irmão. Glória ao Senhor. Lamai, ali é. Lamai, jamais será enganado. Dá glória a Deus na comunhão. Lamai, porque eu, Deus, não engano. Lamom, devia amarrando. Lamai, quem engana é satanás. Lamai, acantanho. E o diabo tá enganando muitos na terra. Glória ao nome santo de Deus. Na segurança, prosperidade. Lamai, acantanho. E fecundidade. Glória ao Senhor. Vem só de Deus. Dá glória a Deus na comunhão. Lamom, devia amarrando. Enquanto a tua confiança não estiver no teu. Lamom, devia amarrando. No teu projeto. Ou no teu diploma. Prega a Deus. Eu vou ficar só observando você na sua tolice. Mas quando você soltar o teu diploma. Lamom, devia amarrando. O teu projeto. Lamam, nasce amarrando. E perdeu o sono. Me buscando na comunhão. Prega a Deus. Lamai, eu vou cumprir o teu projeto na terra. A minha na sua. Eu vou fazer valoroso o teu diploma na terra. Dá glória a Deus na comunhão. Dá glória a Deus por essa palavra. Glória ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa. E vão trabalhar o que edifica. Tem os pregadores aí, irmão. Tomado por boca de satanás. Vou pregar. Dizendo que não precisa nós se esforçar em nada. Pra Deus entregar na nossa mão. Porque Cristo já morreu por nós. É mentira. Cristo cumpriu sua missão. Então mandando, irmão. Glória ao Senhor. O crente cruzar os braços. Ir pra beira de piscina. E pra beira de praia. Tomar cerveja. Vou pregar. Lamom de raio. Tomar vinho. Bebida forte. Lamanaia e lia. Cantai. E Deus vai cumprir a promessa na vida dele. Vai salvar a alma dele. É mentira. Lamanaia e lia. Se Deus não guardar a cidade. E vão vigiar o sentinela. Vigiando, viu? O sentinela vigiando. Se Deus não guardar a cidade. E vão vigiar. Lamom de vira na ranto. Essa palavra não tá dizendo pra você deixar de vigiar, não. Ana tá dizendo pra você continuar orando. Lamanaia. Ana tá dizendo pra você continuar pregando. Atendendo o culto. Profetizando. Lamom de vira na ranto. Ana falando na linguagem dos anjos. Expulsando o demônio na terra. Lamanaia e lia. Amarrando. A tatio. E da glória a Deus na comunhão. Lamom de vira na ranto. Ana vigiando. 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 Ana se Deus não guardar a cidade. Vão vigia. Então significa, irmão. Que mesmo vigiando. O adversário tá na porta. Lamanaia e lia. Amarrando. Aquele irmão ora tanto de madrugada. Aquela irmã ora tanto de madrugada. E é só guerra ou só prova. Mas ele tá na vigília. Lamanaia e lia. Levanta, Tiago. Levanta, Pedro. Levanta, João. Lamanaia e lia. Enquanto eu tô uma hora na madrugada. Buscando Deus. Lamom de vira na ranto. Vocês tão tomado por essa preguiça. Por esse espírito de sono. Levanta de madrugada. Lamanaia. Cantai. Amina sua. E diz que o Senhor orou, irmão, três vezes. E eu acredito que cada vez era uma hora. Ele orava uma hora de madrugada. Lamom de vira na ranto. A canseira do inferno tomando Tiago, Pedro e João. Levantou, falou. Levanta. Enquanto eu tô na comunhão orando. Ana, você não fica de olho grelado vigiando. Lamanaia e lia. Cantai. Irmão, que comunhão boa. Eu sou boca de Deus pra pregar. Eu sou boca de Deus pra profetizar. Eu sou anjo pra trazer tua vitória da glória. Lamanaia e lia. Cantai. Inútil é o homem levantar de madrugada. Aparrei. A minha na sua. Ana, para edificar os seus próprios projetos. Alamanaia e lia. Eu acredito, irmão. Duzentos e vinte e um lá no YouTube. Alamassa. De Rava. Cantai. A minha na sua. E sessenta e quatro no Zoom. E nem todos acreditam nessa pregação. Não tô nem aí. Lamanaia e lia. Cantai. O meu negócio é com o céu. Dá glória a Deus na comunhão. Lamanaia. Se abarrando. Ana, porque muitos são chamados. E portos são escolhidos. Amnãe. Jesus Cristo orou três horas de madrugada. Lamom de Rava. Cantai. A minha na sua. Buscando a ajuda de Tiago. A ajuda de João. A ajuda de Pedro. Glória. O nome santo do Senhor. Lamanaia e lia. Cantai. A minha na sua. E moe voltando. Falou. Levanta. Glória. O nome santo de Deus. Porque o príncipe das trevas já se aproxima. E igreja da glória a Deus na comunhão. Por essa palavra. Lamanaia e lia. Amnãe. Cantai. A minha na sua. Alguém tá pregando que não precisa mais o estranho. O crente se esforçar. Não precisa congregar. Não precisa fazer visita. Não precisa falar em língua e nem orar. Lamom de Rava. E veja só. Satanás. Até hoje tá trabalhando. Na Satanás. Lamanaia e lia. Cantai. Até hoje tá trabalhando. Para derrubar o crente da graça. Lamanaia. Seia na Rava. A minha na sua. E de glória a Deus na comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. Não é porque o que o inferno premeditou fazer quanto a alma na terra. Hoje eu, Deus, estou desmanchando. Não é pelo poder dessa palavra. Andar glória a Deus na comunhão. Lamanaia e lia. Canta. A minha na sua. Inútil. Glória ao Senhor. Vui será. Levantar de madrugada. Glória ao nome santo de Deus. E repousar tarde. Glória ao Senhor. Comeu o pão. Glória ao Senhor das dores. Glória ao nome santo de Deus. Pois assim dá. Ele. Glória ao Senhor. Aos seus amados. O sono. Glória ao nome santo de Deus. Lamanaia e lia. Você se sente amado por Deus? Você confia no amor de Deus? Confia mesmo? Lamão devia na rando? Pois a insônia vai sair hoje da tua vida. Lamanaia. Cantaio. Você confia? Abre a rei. A minha na sua. No projeto de Deus. No amor de Deus. Para com a tua vida na terra. Pois o céu prega na comunhão. Lamão devia na rando. A insônia. Lamão devia na rando. Ela vai embora hoje da tua vida. Mas não é para dormir toda madrugada não. Viu? Na comunhão que eu estou aqui. Estou todo arrepiado. Eu sinto Deus com a profetizada. Glória na comunhão. Salamanaia. Cantaio. Uma madrugada é para descanso da tua carne. Outra madrugada. Lamão devia na rando. É para descanso da tua alma. Quem come essa pregação? Eu estou tomado pela boca de Deus para pregar. O projeto do homem está sendo levantado. Pela força do inferno. Lamão devia na rando. No pouquinho que tem. Lamão devia na rando. Não confia na providência de Deus. Está jogando o baralho. Lamão devia na rando. Está na filha das lotéricas. Glória ao nome santo de Deus. Dando um bocadinho que Deus deu para ele. Para apostar na mão de Satanás. Lamão devia na rando. Ei, dá glória a Deus na comunhão. Essa palavra hoje ela entra como um cajado. Lamão devia na rando. Amá para bater na cabeça do lobo. Dá glória a Deus na comunhão. Lamã seia na rando. Hoje o inferno vai sentir a pancada desse cajado de Deus. Lamão devia na rando. Amá na cabeça do inferno. Dá glória a Deus na comunhão. Lamã e Eliakam da minha na rando. Irmão, que comunhão boa. Eu estou tomado por Deus para pregar. Nem dentro da congregação nós temos a liberdade. Lamão devia na rando. Aqui tem porque não tem relógio da glória. A nossa irmã é Lilá. Glória ao nome santo de Deus. Ela chamou nós para começar a nove horas. Lamã seia. Porque ela sabe que nós termina tarde. Principalmente quando o céu pega nós. Glória ao Senhor. E o céu já me pegou aqui. E o que o céu passar para mim aqui. Alá, onde é raio. Luna, monte e vaso. O cantor, eu sou que viu. Eu vou passar para a igreja da glória. Irmão é o homem construir. Lamã seia na rando. Para ser visto pelo homem da glória. A Deus na comunhão. Glória ao Senhor. Lamã seia. Eu estou tentando fechar a Bíblia. Eu não consigo. Com certeza o céu vai me puxar para algumas vizinhas. A ciclozinha aqui na comunhão. É cinco versículos. Eu parei aqui no dois. Lamão de Ravá. Canta aí. A minha nasceia. E com certeza o céu quer me levar nesses outros versículos. A lamã seia da rando. Ou você está cansado. Lamão de Rai. Ou você vai ouvir a pregação de Deus na terra. Eu não gosto. Eu não gosto da pregação daquele irmão. Ele demora para terminar o culto. Lamão de Ravá. Canta aí. É no final do culto que vai chegar a tua benção. Irmão, na comunhão que nós estamos aqui. Eu não sou de contar testemunho dentro de palavra, não. Mas dentro da comunhão que nós estamos aqui. Ana, tem crente que está cansado. Lamão de Ravá. Ana, para as coisas do céu. Ana, quer dormir cedo. Lamão de Ravá. A minha nasceia. Eu quero chegar cedo em casa. Ana, para trabalhar no seu projeto carnal. Lamão de Rai. E quer dormir cedo para levantar de madrugada. Ana, para buscar em prol da sua carne na terra. Glória ao Senhor. Eu não sou de contar testemunho dentro de palavra. Mas dentro dessa comunhão. Lamão de Ravá. E ali a cantaio. Ana, tem crente vexadinho. Lamão de Ravá. E no teu vexame. Ana, cê tá perdendo a tua benção. Glória. Porque dentro da minha promessa. Prega a Deus. Eu não te apontei que ia chegar no começo do louvor. Nem no meio do louvor. Lamão de Ravá. E nem no final do louvor. Fica na comunhão. Eu posso chegar no primeiro louvor. Eu posso chegar no segundo. Eu posso chegar no último. Dá pra esperar. Lamão de Ravá. Ana, tem crente cansado. Eu não sou de contar obra dentro de palavra. Mas eu agradeço a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Deus, irmão, preparou uma busca de dom aqui no Salesiano. Glória ao nome santo de Deus. Irmão, busca dos dons. E de repente o irmão sentou no último banco. Ele tem desejo de ser selado até hoje. Não foi. Ele tava no último banco. Irmão, glória ao Senhor. O pregador pregando na igreja tomada pela glória de Deus. Na hora de chegar a bênção dele. Lamão de Vila na Ravá. Ele se apressou pra levantar do banco e até o bebedouro. Pra beber um pouco d'água. Lamão de Vila na Ravá. Você aguenta o deserto? Lamão de Ravá. Ou será que a série A série vai te tirar da comunhão com o céu? Levantou, foi pro bebedouro. Glória ao nome santo de Deus. Quando ele foi pro bebedouro. Outro moço sentou no lugar que ele tapa. Deus batizou o moço com a promessa. O que sentou? Lamão de Elia. Ele mesmo falou quando voltou do bebedouro. Meu Deus. Eu perdi a bênção. Devia ter ficado sentado. A série falou mais alto. De glória a Deus na comunhão. Glória ao nome santo de Deus. A sede de adquirir. A sede de comprar. A sede de vender. Vou pregar. Eu sou boca de Deus pra profetizar agora. A minha na sua. Não tá te tirando da minha comunhão. Lamão de raio. Rasgue esses projetos carnais e humana agora. Lamão de Elia. A minha na sua. Deixa eu cumprir o meu projeto na tua vida. Ore de madrugada. Dorma de madrugada. Cantai. Mas espere com a minha providência na tua vida. Tem crente, irmão. Glória ao Senhor. Não é que diz. Eu não gosto. Lamão de Elia. Quando esse irmão levanta pra pregar. O teu gostar. O teu deixar de não gostar. Lamão de Elia. Cantai. Não influi nada. O poder de Deus é o mesmo. Lamão de Elia. Porque se o homem for bom. Deus é bom. Lamão de Elia. E se o homem for mal. Deus é bom. Do mesmo jeito. Lamão de Elia. Então glória. O nome santo de Deus. Dá glória a Deus. E não se canse na batalha. Não se canse na oração. Por essa comunhão prega a Deus. Eu vou dar uma madrugada pra você. Se descansar tua carne. Na outra madrugada. Eu quero você dando glória. Lamão de Elia. Lamão de Elia. Não é pra tua alma. Não morrer. No meio do pecado. No meio do deserto. Glória ao nome santo do Senhor. Versículo três. Eis que os filhos. São herança do Senhor. E o fruto do ventre. O seu galardão. Lamão de Elia. Como flechas. Na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Lamão de Elia. Irmão de Deus. Eu tava aqui na comunhão. Na minha casa. Glória ao Senhor. Porque o culto. Eu não só acredito em culto. Dentro de congregação não. Irmão. Congrego. Toda noite. Lamão de Elia. Quando Deus dá. A pa rei. A minha nascida. Testemunho. Toco o meu instrumento. A lamá. Seia oro. Prego palavra. Cantai. Vai dentro da minha casa. A pa rei. Tenho um culto pra Deus também. Glória ao Senhor. E esse dia dentro da minha casa. Eu na mesma comunhão dessa palavra. Lamão de Elia. Na ranto. Cantai. No mesmo sentimento. Examinando. Glória ao nome santo do Senhor. Cantai. Eu tava examinando. Irmão. Sobre. O ventre chamado graça. Lamão de Elia. Nós estamos passando o detrimento na terra. Enquanto o crente novo. Que tá vindo aí depois da pandemia. A lamá. E Elia. A mãe que não provou da glória. Que eu. Você. Nós provamos na terra. Mas essa glória não se acabou. Lamão de Elia. Cantai. Essa glória não se acabou. Muitos. Não saiu do ventre da graça raquítico. Irmão. Glória ao Senhor. É glória ao Senhor. Irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Sem força. Irmão. Glória ao Senhor. Como se fosse. O filho da última gestação. Glória ao nome santo de Deus. Lamão de Elia. O filho que nasce primeiro. Irmão. Vem com mais vigor. Vem com mais virtude. É o primeiro. Lamão de Elia. E o que sai por último. Glória ao nome santo de Deus. Ele sai. Já na velhice. Ele sai mais esfrequecido. Lamão de Elia. Sai prematuro. Glória ao nome santo de Deus. Lamão de Elia. E o filho mais velho tem que suportar o mais novo na comunhão. Ajudar o mais novo. Cadê os filhos mais velhos? Lamão de Elia. Cadê as filhas mais velhas? Glória ao nome santo de Deus. Que não está ajudando. Lamão de Elia. O teu irmão. A tua irmã prematura. Glória ao nome santo de Deus. E da glória a Deus na comunhão. Salamanaia. Cantai. Depois dessa pandemia. Glória ao nome santo de Deus. Os filhos estão nascendo fracos. Lamão de Elia. É para cumprir a promessa. Canta. Os filhos do diabo. Glória ao nome santo de Deus. Vou se infiltrar no meio da obra de Deus na terra. Mas como nós lemos aqui. Nesse terceiro verso. Glória ao Senhor. Os filhos. Glória ao nome santo de Deus. É a herança do Senhor. Glória ao Senhor. E o fruto do ventre. O seu galardão. Glória ao nome santo de Deus. Amão de Elia. Como flechas. Glória ao Senhor. Na mão do valente. Assim são. Os filhos da mocidade. Da glória a Deus. Na comunhão. Lamão de Vila. Ranto. Ou você está olhando para a tua capacidade material. Ana. Para a tua capacidade humana. Ou quando eu era mais novo. Lamão de Vila. Ranto. Cantai. Eu era diferente. Eu era mais fervoroso nunca. Lamão de Vila. Ranto. Eu não tenho mais o mesmo vigor. Você lembra de Caleb? Você lembra de Caleb? Lamana. Seia barrando de glória. Era lei. Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Mas Caleb chegou para Josué. Lamão de Vila. Lamão de Vila. A promessa foi com quarenta anos. Oitenta anos. Ana. Já envelhecido. Lamana. Seia barrando. Ana. Caleb tomado pela virtude do céu. Lamana. E ali. Ana. Fervoroso. Falou Josué. Eu quero a minha poção. Não foi completa. Lamão. Devia. Lamão. Ata. Rei. Ana. Porque a mesma virtude de quarenta anos. Ana. Com oitenta. Eu ainda tenho de glória a Deus na comunhão. O que está faltando, irmão. É desejo de servir a Deus na terra. Eu vou pregar. Sou boca de Deus. Para profetizar. A Lamanaia. Candaio. É bem-aventurado. É o varão que julga dentro da palavra de glória. Observa as palavras que saem da minha boca. E foca ela dentro da palavra de Deus. Lamão. Devia. Marrando. Os pergaminhos. Lamão. Devia. Marrando. O que está faltando em você é coragem. O que está faltando em você é desejo. Lamão. Devia. Marrando. Você tem desejo de dormir de madrugada. Ana. Para trabalhar mais. Para ganhar mais. Você tem desejo de levantar cedo. Lamasso. Para derravar. Ana. Para trabalhar. Para ganhar mais. Glória ao nome santo de Deus. Eu não tenho desejo. Lamanaia. Seia. Marrando. Cantai. Amo. De entrar em uma oração. Ana. Para me buscar. Para me adorar. Para te ajudar o teu irmão. Lamanaia. O teu irmão que nasceu prematuro. Dá glória a Deus na comunhão. A igreja precisa da tua ajuda valente. O homem de Deus. Mulher de Deus da terra. Ana. Que já nasceu nessa graça. E já passou por processo. Lamanaia. O qual nenhum você tem capacidade de sair pela tua própria força. Eu que tirei. Lamanaia. Eu te tirei por cima. Cantarei. Lamanaia. Se Deus não guardar a cidade. Vão vigiar a sentinela. Eu te tirei por cima da tua guerra. Lamanaia. De todas as armadilhas que o inferno aborou. Eu te tirei por cima. Sabe por quê? Porque eu encontrei a vigília na tua alma. Lamanaia. Devia. Amaranto. No teus projetos de dificuldade. Você não saiu do joelho. Lamanaia. Você não negou a linguagem. Você não negou a glória. Você não negou a cesta básica. Lamanaia. Você não negou a cesta de um culto. Lamanaia. Você não negou. Lamanaia. Seia. Lamanaia. Cantarei. E visitar uma irmãzinha. Irmãozinha. Em cima da cama. Andei. Glória. Deus. Na comunhão. Continua vigiando. Irmão. Glória. Vai cair cavalo e cavaleiro por essa palavra. Prega a Deus. Mas a tua alma. O meu projeto na tua vida não cai. Dá glória. Lamanaia. Ele ia cantar. A duzentos e vinte e três no YouTube. Lamanaia. Seia. Marrando. Dá glória a Deus. Essa palavra não é por duzentos e vinte e três não. A comida que é pesada é forte. Lamanaia. Não se assombre não. Quer dizer que Deus não me ama não. Deus sempre te amou. Lamanaia. É você que não tá amando a Deus de verdade. Lamanaia. Mas tem vida. Você tá na terra ainda. Prega a Deus. Cantar. Antes que o príncipe das trevas se aproxima. A vida tá na tua carne. Lamanaia. Seia. Marrando. Não se arrependa. Dê glória. Acredite. Lamanaia. Seia. Marrando. Rasga o projeto carnal e humano. Cantar. E vem pro projeto espiritual e divino. Lamanaia. Porque eu te edifiquei como casa na terra. Eu te edifiquei como casa na terra. Glória ao Senhor. Segurança. Prosperidade. Lamanaia. Canta rei. Fecundidade. Glória ao Senhor. Vem só de Deus. Lamonte via narranto. Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Cadê tua virtude? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Cadê tua alegria? Cadê? Rata rei. Ô Senhor. A igreja tá tão fria. E você fria com ela também. Lamar. Bodevar. Canta Jesus. Se tu soubesses o poder que Deus colocou dentro da tua boca. Tu não esperava ninguém falar em língua pra depois tu falar. Lamanaia. Líria. Prega o sem ter medo de errar na visão que eu tô aqui. Lamanaia. Sem me abarrando. Cantai. Ah, minha nascinha. Se Deus não guardar a cidade vão vigiar o sentinela. Lamanaia. Líria. Vigiano. E Deus guardando a cidade. Parou de vigiar. Vigiano. Já é difícil se parar. Lamanaia. Líria. Canta. Ei, de glória a Deus na comunhão. Canta. Rio. A igreja tá fria na terra. Os primatas perderam a fé. Glória. O nome santo de Deus. Quem profetizava não profetiza mais. Quem falava em língua, cantava em língua. Não canta mais. Lamão devia na rando. Quem expulsava demônio não expulsa mais. Lamanaia. Líria. A igreja tá fria. O povo não dá mais glória. O povo não fala em língua. Lamão devia na rando. E você? Tá se aliando com eles na terra? Lamã. Cantaia. Esquecendo da promessa. Glória. O Senhor. Lamanaia. Seia barrando. Cantaio. Ana. Tu é filho da promessa. Glória. O Senhor. Ana. Tu é a primícia da minha obra na terra. Lamanaia. Líria. Cantaio. O teu irmão que tá vindo prematuro. Se olha pra tua fraqueza. Ele morre junto contigo também. Lamanaia. Líria. Cantaio. Então dá glória a Deus na comunhão. E receba a força por essa palavra. Agora. Lamanaia. Cantaia. Minha na sua. Receba a força por essa palavra. Agora. Lamanaia. Líria. Cantaio. Eu sou meio duvidoso com crente que só fala em língua. Quando todos falam em língua. Eu sou duvidoso com esses crente. Lamanaia. Cantaia. Minha na sua. A igreja tá fria. A parreia. Minha na sua. O carnudo tá pregando a palavra. Ele tá pregando a palavra. Eu vou ver se dentro da palavra que ele leu. Vai sair uma virtude. Se sair me pegar. Lamanaia. Líria. Cantaio. O carnudo vai ter que vir pra espiritualidade. Ei. Dá glória a Deus na comunhão. Lamanaia. Cantaia. Minha na sua. Eu te levantei na graça. Glória ao Senhor. Como chama. Lamanaia. Líria. Cantaio. E a casa de Esaué. Palha. Glória ao Senhor. A frieza. Lamonde. Vinha. Marrando. O projeto de negatividade. Lamanaia. Seia. Marrando. Muitos estão abraçando na terra. A casa de Esaué. Palha. Mas a casa de Jacóé. Fogo. Lamonde. Vinha. Marrando. Cantaio. Ei. Dá glória a Deus na comunhão. Canta. Tio. Marravar. Essa palavra não é pra cabeça de todos, não. Aqui não é leite, não. Viu? Aqui não é papa, não. Aqui é comida forte. Lamonde. Vinha. Marrando. Então, Deus não me ama. Lamanaia. Seia. Deus ama. Glória ao nome santo de Deus. Você que não tá amando o Deus direito. Lamanaia. Seia. Marrando. Amia. Alguém falou, irmão. Glória ao nome santo de Deus. Amor. Que inútil era servir a Deus na terra. Amor. Porque Deus escolheu Jacó. Lamonde. Vinha. Marrando. E negou Esaué. Na terra. Mas por que Deus negou Esaué? Lamonde. Devia. Marrando. Amor. Porque a sobra dele não era boa. A sobra de Jacó era boa. Lamonde. Devia. Marrando. Deus amou Jacó. Glória ao nome santo de Deus. Amor. Porque a cabeça. A promessa. Era a cabeça de Jacó. Não se desmanchou pela perseguição. Não se desmanchou pela guerra. Lamanaia. Cantai. Amiração. Lutou com o anjo. Ficou ferido. Mas não perdeu a comunhão do glória. A comunhão do aleluia. Lamonde. Rabacandaio. Eu tô tomado por Deus pra pregar. Da glória a Deus. Lamonde. Devia. Marrando. Ou será que tua casa é palha? Lamonde. Devia. Marrando. A casa que for palha. O fogo queimará. Lamana. Seia. Marrando. Então da glória a Deus. Da comunhão. Não é porque eu te levantei como juiz. Lamonde. Vila. Rando. Não fez sacerdote na terra. Lamonde. Ravá. E a minha palavra como chama de fogo. Na tua boca na terra. Minha na sua. Cantai. É como o arco do valente. Lamonde. Vila. Rando. E fortalecida já usava. Lamonde. Vila. Rando. Levantará pra derrubar. A casa do inferno na terra. Da glória a Deus na comunhão. Eu tô tomado pela boca de Deus pra pregar. E da glória a Deus. Lamanaia. A minha garganta tava inflamada. Tava doendo. Agora eu tô com a garganta boa. Lamonde. Vila. O carnal diz que isso aqui é gritaria. Ô gritaria boa. Lamonde. Vila. 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 Abriu minha garganta. Da glória a Deus. Na comunhão. Lamanaia. E se revista do fogo. Não se revista da comunhão. Se ela. Lamonde. Vila. Cantai. Da minha na sua. Hoje eu te dou um arco de forte. Lamonde. Vila. Vila. Não pode derrubar cavalo e cavaleiro. Lamanaia. Eu vou passear na bíblia. Eu vou passear na bíblia. Eu tô tomado por Deus. Lamonde. Vila. Ei Ana. Dê glória a Deus. Na comunhão. A la massa. O derrubar. Cantai. Ana chorou. Mas depois cantou. A tua rei. Amira. Ana quebrou o arco do forte. Do inferno. Do demônio. Cantai. Hoje o céu quebra. Ana. Pelo louvor da tua boca. Da tua alma. Daqui a pouco nós vamos orar. A irmã vai abrir os microfones. Lamonde. Lamonde. E a igreja vai rachar no glória. Lamonde. 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 Hoje eu fortaleço o teu arco. Lamonde. 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 E quebra o arco do inferno. Glória. Ao nome santo do Senhor. Por essa comunhão. Dessa palavra. Hoje. O Senhor quebra. O arco do inferno. La marceria. Le ma von derra. O cantor. Eu sou que vim. La manai elia. Canta rabi. E hoje o Senhor coloca o marco na tua mão. Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Como é que você tá ensinando o meu povo a andar na terra? Como é que você tá ensinando? La manai elia. É transmitindo negatividade? Cuidado, viu? La marceria. Quem transmite fraqueza no meio da obra é Satanás. La manai elia. Como é que você tá puxando o meu povo na terra? Como é que você tá chamando o meu povo na terra? Como é que você tá colocando a comunhão no meu povo? Eles são novos, viu? Nascer agora. La manai elia. O que você pegou na tua mocidade? Nos teus primeiros passos na graça? Ele não conseguiu enxergar, não. La manai elia. Mas tá dentro de você. Tá dentro de você. Dê glória a Deus na comunhão. Cristo venceu na cruz, viu? La marceria. Prendeu a morte e o inferno. Canta rei. Mas nem por isso eu vou ficar de braço cruzado. La manai elia. Canta Jesus. A graça, glória ao Senhor, não é pelas obras. É favor imerecível. La manai elia. E alguns estão pregando isso aqui. Glória ao Senhor. Por não ser pelas obras e ser favor imerecível. La manai elia. Muitos demônios estão tomados os corpos na terra e estão dizendo. Não precisa de obra de linguagem. Não precisa de obra de profecia. Não precisa de obra de visitar. Não precisa de obra de congregar. Não precisa de obra de expulsar. É Satanás que tá nesse vaso. La manai elia. Fala nessas coisas. Ah, tá rei. As obras não é pra salvação. As obras é pra galardão. La manai elia. Irmão, tô tomado por Deus. Irmão Marcelo. A la mão de raio. Irmão Fábio. Glória ao nome santo de Deus. Essa igreja que tá aqui na comunhão. Salamanaia. Cantai. A minha nasceu. Irmão 230 no YouTube. La mão de vina ranta. Anda, glória a Deus. La maia. Canta Jesus. Hoje o céu vai arrebentar o inferno no meio. A laia. Canta Jesus. Cantai. A glória a Deus na comunhão. A graça. É favor imerecível. Meu glória é o nome santo de Deus. Não é pela obra da linguagem. Não é pela obra da profecia. Não é pela obra de expulsar demônio. Não é pela obra de ancião. Não é pela obra de cooperador. La mão de vina ranta. A obra de Deus. La mão de vina ranta. A graça é favor imerecível. Mas a obra é pra galardão. La manai elia. O galardão. Glória ao Senhor. Vem pelas obras. La mão de vina ranta. Ata rio. O maravá em breves dias. Eu tô voltando. La mão de vina ranta. O cantai. E darei a cada um o seu galardão. La mão de vina ranta. O novo nome. O novo galardão. Que só ele e Deus sabem qual é. La maia elia. Ata Jesus. O irmão Marcelo não vai saber o tamanho do meu galardão. Ata rei. Porque lá no céu não tem inveja. La mão de vina ranta. Eu não vou saber o tamanho do galardão do irmão Marcelo. Ata rei. Porque no céu não tem inveja. A la maia canta. A minha nação. Então tuas obras de linguagem na terra. As tuas obras de profecia na terra. As tuas obras de batizar na terra. Ainda até ter santa ceia. La mão de vina ranta. É pra o teu galardão. La mão de ranta. Não importa se maior do que o teu irmão. Ou se menor do que ele. La mão de vina ranta. Só quem vai saber sou eu. Deus e você. La mão de ranta. Só eu e você. Tá bom. É claro que tá bom. Glória ao nome santo de Deus. Porque eu não tenho inveja. Eu não preciso mostrar. La mão de vina ranta. O tamanho do meu galardão lá no céu. La maná e alia. Se eu quiser mostrar. É porque em mim tá manifestando um sentimento. Glória ao nome santo do Senhor. E sentimento no céu não pode habitar. La mão de vina ranta. É pra isso que você tá num corpo de carne. Que palavra terrível. Onze e cinco da manhã. La mão de raio. E eu tô no céu. E não sinto de voltar pra terra ainda não. La maná e alia. Canta. Minha na suia. Canta. Irmão lá no céu não precisa. Abra. Ninguém sabe o tamanho do meu galardão. Eu e Deus sabendo tá bom demais. Irmão. E tem mais profundidade nessa palavra. Mas não dá pra pregar aqui pelo YouTube não. Não dá pra pregar por esse aplicativo não. Vai dar problema. La mão de raio. Canta. Porque nessa mesma comunhão. O céu me mostra o inferno e mostra o céu. La mão de vina ranta. Não é sentimento no inferno. Ah, pra rei no céu não tem sentimento. No céu tem lembrança. La mão de raio. Sentimento no inferno. De arrependimento tarde. La maná e a cantar. E a minha na suia. Ah, pra rei lembrança. Na sua glória valeu a pena eu falar em língua. Não valeu a pena eu profetizar. Não valeu a pena eu atender batismo. La mão de vina ranta. Não valeu a pena. Na glória. O nome santo de Deus. Olha o tamanho do meu galardão. Só eu e Deus. Estou sabendo. No cantaio. A minha na suia. E o nome de Deus. Está sendo glorificado. Na glória. A Deus na comunhão. Glória. Ao nome santo do Senhor. Como flecha. Na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. A la maná. Seia da ranta. Hoje o céu vem levantar. A virtude que está mortificada. Dentro da tua alma. La bom de vina ranta. Recebe a fé aí. Recebe a força. Você não precisa da força do irmão do dé. Você não precisa da força do ancião. Você não precisa da força do cooperador. La mão de raio. Você não precisa da força do ministério. A minha força está dentro da tua alma. A glória. A Deus na comunhão. La maná. Glória pela carne. Glória pelo carneiro. Glória pela verdura. A glória de Deus desceu na terra. E a glória que Deus derrama na terra. A minha nação. O homem não derruba a glória. Ao nome santo do Senhor. Na comunhão que nós estamos aqui. Que rica palavra, irmão. Glória ao Senhor. É por isso que eu amo pregar. La bom de raio. Eu amo profetizar. La macia. La ranto. A graça é favor imerecível. A ta rei. A minha nação. A sobra é por galardão. La bom de raio. Campaio. A sobra não é pra salvar, não. Viu? A salvação é por Cristo. La bom de via. Favor imerecível. Glória ao nome santo de Deus. A laia. A sobra da linguagem. A sobra de profetizar. As obras de atender curto. La bom de raio. É pro meu galardão. A laia. Canta. A minha nação. É pra que eu consiga receber. Na mão de Deus. A condição de sentar. No trono. La bom de via. Na ranto. Receber uma pedra com novo nome. La manáia. E com galardão. La manáia. Rei. A glória a Deus na comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. Como no princípio da pregação. Deis falsos pregadores no meio da obra. A ta rei. E tão rejeitando. Voltando da fé. Tão buscando terreno. Pra ser visto pelo homem. Cuidado. A laia. Canta. Minha nação. Cuidado. Glória ao nome santo de Deus. Porque se você se vender pro presente de homem. La mão de via. Na ranto. Na se vai queimar. Na profundez e na chama dos infernos. La maia. Ah, Jesus. Cantaio. Na se come dessa palavra. La manáia. Lia. Cantaio. Na se come desse prato. O tá forte. Glória. A laia. Cantaio. De glória a Deus. Na comunhão. Nascer esse prato. Tá te causando mal. La mão de via. Marrando. É porque você é menino ainda. Você ainda tem que beber leitinho. La maia. E comer papinha. Canta. Mas continua bebendo leitinho. E comendo papinha. Canta. La mão de raio. E vai buscando na comunhão. Porque essa palavra. Glória. É o nome santo de Deus. Ela vem pra fortapicar tua alma na terra. La mão de via. A criança nasce prematura. Glória. É o nome santo de Deus. E pela medicação na terra. A minha nação e o cuidado da mãe. A criança cresce. La mão de via. E aquele que não tinha desenvolvimento. Às vezes fica até maior do que o primogênito. Maior do que o que nasceu. La mão de via. Na ranto da glória. A inveja de Ezaú. La mão de via. Na ranto. É porque Deus era cuja cor. Ela ia cantar. E a minha nação. Ei da glória. Deus na comunhão. Cantar. A inveja. A ta rio. Marrava. Cantar. Era porque o primeiro tornou a ser o último. Glória. E por que o último tornou a ser o primeiro. A ta rei. A minha nação. A sobra. A valentia. O esforço. A alegria de servir a Deus na terra. La mão de via. Na ranto. Na prosperando. Glória. Na segurança e prosperidade. Glória ao Senhor. E fecundidade. La mão de via. Na ranto. Na venção de Deus. De glória a Deus na comunhão. Eu vou pregar. Tô tomado pela boca de Deus. Onze e dez da manhã. E eu tô no céu. Não quero voltar pra terra. A lama a soquehava. Cantar. E a minha nação. Ei de glória a Deus na comunhão. Cantar. A graça é de quem corra atrás. Glória. Meu nome santo do Senhor. La manai ali a cantar. E a minha nação. Antigamente se dizia. A graça é favor imerecível. É verdade. É Jesus Cristo. La manai a cantar. E o glória o Senhor era o primogênito. A ta rio na rava. Já correu atrás. Da mão devia na ranto. A graça é de quem corra atrás. Da mão devia na ranto. Cantar. A minha nação. A ta rio na rava. Cantar. Então corra atrás da tua benção. Corra atrás da tua fortaleza. Corra atrás da tua fé. Não espera alguém te dar. La mão devia na ranto. Não porque Jacó não esperou. La massa ia na ranto. Cantar. A graça é irmão. A honra. A glória o Senhor. A autoridade. La mão devia na ranto. Cantar. Irmão glória. O nome santo de Deus. E o favor era colocado na cabeça do primogênito. La massa ia na ranto. Mas significa na história de Exaú e de Jacó. Que o primogênito não quis glória. Ao nome santo do Senhor. O primeiro que nascia. La mão devia na ranto. Era o abençoado. Era o que tinha as riquezas do Pai. La mão devia na ranto. Cantar. E o segundo. Glória o Senhor. Só se o primeiro morresse. Ela ia cantar. Mas da glória a Deus na comunhão. Porque Jacó lutou. Saiu agarrado. La mão devia na ranto. No qual canhada a benção. La maná. Seia na ranto. De glória a Deus na comunhão. O primeiro era que recebia a benção. La mão devia na ranto. Canta aí. Homem de aí. A graça. Jesus Cristo. O favor imerecível. La maná. Seia na ranto. Ele pregou e disse assim. Aquele que bate. A porta abre. O que pede. Recebe aí. É pra quem busca ou não é. La mão devia na ranto. Então bata na porta. Na peça que você recebe. La mão devia na ranto. Não fica de braço cruzado. Cadê a linguagem. Cadê a glória. Cadê a visão. Cadê a valentia. La mão devia na ranto. Na graça. Glória. O nome santo de Deus. No novo testamento. Na Jesus Cristo falou. O que bater a porta vai se abrir. Tem que pedir. La mão devia na ranto. Não tem que buscar. A graça é de quem busca. La mão devia na ranto. Então não recue. La mão devia na ranto. Irmão. Se a igreja estivesse entendendo essa palavra. Da glória. Deus da comunhão. Canta. Receba prosperidade na tua alma. La mão devia na ranto. Receba. Ô Jesus Cristo. Glória ao Senhor. A fecundidade. Glória ao Senhor. Dessa palavra. Glória ao Senhor. Versículo cinco e último. Para encerrar. Bem-aventurado o homem que enche deles. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando forem com seus inimigos à porta. Vou repetir. Vou repetir. Alabaia. Vou repetir porque alguém não entendeu. Glória ao Senhor. Vou repetir. Bem-aventurado. Aqui já está pregado tudo, irmão. O povo é tão cego. Que mesmo profetizando o povo não entende. Alabaia. Eu sou anjo agora, viu, irmão? Eu sou anjo. E se o anjo julgar dentro da palavra. Ah, tá rei. Se arrependo ligeiro. Glória ao Senhor. Está aqui, ó. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Enche deles o quê? Enche de flechas de valentes. O que enche das flechas dos valentes, das virtudes, daquela alegria da mocidade, da promessa. Bem-aventurado o homem que enche deles a aljava. Glória ao Senhor. Nas armaduras de Deus, dos dons de Deus. Não serão confundidos. Ó a promessa. Não serão confundidos. Quando forem com os seus inimigos à porta. Lembra do testemunho que eu contei agora? Os dois. Glória ao Senhor. Deus ressuscitou a irmã de Elis. É mérito meu? Nunca. Mas glória pra Deus. Glória a Deus. E ter colocado em mim, em cada um de nós, a esperança. de que no meio do choro, da luta e da guerra, do saco de cinza, e de se rapar com um caco de humilhação. Glória ao Senhor. Eu continuo na esperança. Deus ressuscitou a irmã de Elis. Soltou a linguagem da marcelia. Soltou a linguagem da nossa irmã Leninha. Tão firma até hoje. Canta rei a minha nascida. Minha esposa duvidava. O demônio entrou incorporado. No pelado que lhe nasceu. Aparrei. Foi expulso. Lamão de Pai. Canta Jesus. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, que comunhão boa. Eu sou sem entendimento. Obdici com vinte e sete anos de idade. Tô com cinquenta. La paceria. Eu quero morrer com cem. Na mesma alegria. Na mesma alegria. Graça. Favor imerecível. Glória ao Senhor. Obras. Pra galardão. Pra salvação, não. Glória ao Senhor. Tem que trabalhar na obra. Glória ao Senhor. Tem que trabalhar na obra. Glória ao nome santo de Deus. Bem-aventurado o homem. Que enche deles a sua jojava. Não serão confundidos. Quando forem, quando falarem com os seus inimigos, a porta. Glória a Deus por essa palavra. Cento e vinte e sete de salvo. La paceria. Canta Jesus. Irmão, a graça é de quem corre atrás. A graça, prego sem nem tremer a cara. A graça é de quem corre atrás. Glória ao Senhor. Então, mostra, pregador. O que bate, a porta abre. Não vai abrir sem bater, não. Viu? Na manuelia. O que pede, recebe. Não vai receber sem pedir, não. É de quem corre atrás. Na manuelia. O que busca, encontra. Não vai encontrar sem buscar, não. Tem que buscar. Tem que procurar. A laia, canta Jesus, que comunhão boa. Glória ao nome santo de Deus. Irmão, nós vamos agora agradecer. Irmão, é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.